Eita meu povo, é babado hein? Olha só, veja tudo que está acontecendo nesse aniversário da Daninha Chegou uma turma de carregadinho para o Ítalo tirar muita foto e olha só meu povo, todo mundo achou onde o Ítalo está E veja só o que aconteceu hein? A Renatinha pegou um sapo para botar em cima da turma toda e o Ítalo contou que tem medo Mas antes disso tudo, a Camilinha e o Miguel mais cedo teve uma DR e a Daninha já queria dar em cima do Miguel E olha só a reação da Camilinha hein? Se a Camilinha bombear, a Daninha vai pegar o Miguel sim viu? Vou deixar aí para vocês conferirem tudo o que está acontecendo lá com a turma Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e comentando bastante As três estão se arrumando né? Não, Camila terminou e arrumou Renata, que elas vão revezando para me ajudar né? Porque todo dia tem que alguém me ajudar com o Renata, que Renata não consegue fazer nada sozinha Até se deixar para tomar banho só, fica legal não, babado não, mas todo mundo aqui se ajuda Deixa eu ver, cadê essas... Cadê vocês? Estou aqui Estou dando produção, aniversariante, menina, olha isso Tenho dez maravilhosos e um homem, poxa, vi a vergonha fechamento Está lindo esse biquinho né? Uma coisa bem abóbora Olha, olha a linda né? Olha a percatinha dela Olha quem é? Renata Que Renata peguei E eu peguei de Renata É isso mesmo, mulher Tem que reutilizar as coisinhas, bora? Pô, vai para fora O que é? Não está ter namorado lá, abrigou de novo? Toda hora, um estresse Tem que decidir, se eu digo que vou para casa você não quer Aí vive mais brigando do que junto Agora ele está aprendendo a dançar Está aprendendo a se soltar E quando ele começar a não prestar Aí parece que fica mais atraente para tu né? Pô, está É, toda a vida é assim, o menino chega bacoalhãozinho, bacoalhãozinho Aí ela, aí não sei o que, um closezinho errado Gostar Aí ela quer botar as guerras para fora Não é jeito não, vi Aí depois que botar as guerras para fora Ela vinha outrozinho É, igual Mas eu cheguei as outras pedreiras, vi Aí eu não tenho que fazer nada, vi E eu não tenho que fazer nada, vi E eu não tenho que fazer nada, gostar Hoje é meu aniversário O presente vai ser o que? Ei, Miguel Bom dia, meus carregados Bom dia, meu país, Maceió Bom dia Bom dia Tô em Maceió, de ressaca Ressaca só se cura com outra cachaça Peguei esse palácio aqui Que eu já mostrei um monte de vez Vou mostrar de novo Porque eu não dormi direito Tô com um pouco do vestígio da cachaça de ontem E hoje é o aniversário da Nina, né? Eu não vou deixar esse momento passar sem eu beber, né gente? É Tudo fica melhor quando eu bebo As coisas ficam mais divertidas e mais legais E mais incríveis É, é isso Vamos ver quem aguenta até o fim, né? Porque ontem foi babado No fim fica só eu Só avisando pra vocês que eu vou tomar banho Dar pleno aniversário da Dania Da minha filha Eu não vou deixar minha filha comemorar É o aniversário dela só, né? Dar pleno a cachaça Vou botar a minha roupa Ela já tá pronta E eu chego já por aqui, viu? Espera ainda Me arrumei agora Um minutinho que eu saí Pra me arrumar Pra vestir uma roupinha Ficar cheiroso Já teve um show Deixa eu botar a Renata pra explicar O que foi que aconteceu? Eu tava lá embaixo Me dá pra dizer que a menina Ela tá lá Hoje tu falou pra mim Tá bom Eu tava lá embaixo Aí eu pisei no copo de vrido Ela pegou e me chamou de carregada Por isso que eu não vou descer mal disso Que eu tô irada com isso Vamos com mamãe Eu não vou Vamos com mamãe Eu já tô xixi de tanto levar na cara Tô aguentando de lá Ela disse pra mim que ontem Ela disse Ontem o marido dela E me enchei no sábado Tava com um litro de bebida do meu lado Passando na minha cara Que tava bebendo Ficou fazendo deboche Deboche Quer bebê hoje Vambora desse aí mamãe É Olha pra mamãe Não limpa ninguém Vamos arrasar Fica de boinha sem mexer com ela E ela não vai mexer com você não Bora 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 desse aí Chega Olha o nome Olha o nome Chega com mamãe Eu tô certo Tá vendo Tem que correr bem e encher as caras né O negócio de chegar lá embaixo não deboche não Fica de boinha Tá bom Eu tô bem nessa sota não Que a gente sabe que tu não é Tá bom Nuno Fica louco Fica assim ó Vou montar aquele drink pra ela Um monte mesmo Bota o whisky também Pode deixar Pode deixar Ela não jogou o panquecão na cara não Não foi? Uma bolacha creme Tá no whisky já é Amiga já tá com bosta no rio Já mancharam tua roupa bicha de maquiagem Cadê? Deixa eu ver Cadê? Deixa eu ver Minha onde é que eu vou vocês acham né? Oh meu Deus Tudo bom? Tudo bom? É nos dedinhos aí né? Tudo bom? Tudo bom? Tirar foto com meus car... Oh meu Deus Gostei a foto ela vendo a legenda ali ó O textinho com a mãe cheia de lágrimas A minha nenê A minha nenê filha Deu a barra Deu a barra Deu a barra Deu Eu achei que não dava não viu Igual eu botei no texto Eu achei que não tinha jeito aqui não A barra Bartei meu Oi Eu coloquei umas graças pra benefício né? Deu a minha cabeça Não é que eu sou de fogão não sou não É não Não é não Vogo puro com ela bicha Menina Deu a barra Deu a barra Vogo na sonha Todo mundo ali reunido Ele sumiu De cadê meu marido? O texto aqui na sua terra me chama fartura Me chama fartura? É Eu digo fartura desde o que? É porque é atura Meu corpinho Precisa se alimentar É um corpão né? É Só tem duas coisas que você some Não Não Eu gosto de me embolgar aqui Falei meu corpinho Tu é? O que? Sou né? Tu é? Eu? É Tu não era transformante Tu sabe né? É Depois do chá Não não Oxi Tá bom tá bom tá bom Tem que ser amoroso Pega esse aqui Eita É o único que tem pra me comer agora Vamos tá fazendo aí Oxi Beijo Tanta gente é essa que me a Eita Ai não gente Que loucura é essa? Ada Ada Ela vai fazer isso não né Renata? É a parte molinha Ele vai correr Ela vai correr Joga na traninha Ela pegou Ela não pegou não Ô, Renata Ô, Renata, pare com isso Que menina é essa, hein? Olha que menina é essa, hein, gente? Dá um beijo, vai Dá um beijo nele Não, não Não, não Que menina é essa, hein? Tá ali, ó Na cozinha, ela Pegou, Daninha Aqui é ela, Renata Ela tá ali atrás, ó Vai, cada um pega, Daninha Vai um pro lado, um pro outro Oi, Daninha, daí, ó Você tem medo também, viu? Renata, eu sou sua Ai Eu sou sua mãe, Renata E agora? Eu sou sua mãe, você me re... Eu bastei de castigo, viu? Eu também tô saindo Ai, para Não, mulher Tá arrepiando todinha Pega, Daninha Pega, Daninha Pega, Daninha Pega, Daninha Renata Vai Tá bom, filha Solta o bichinho Ai, eu tô em pânico Deixa os bichinhos Tava tudo em paz Meu copo tá ali Eu tava bebendo Ele não começou a jantar ali? Tá partigando, né? Dá o zoom Olha o tamanho daquilo ali Ai, tô brincando Ai, o Miguel andou, o Miguel andou Não, não, não Ah, amiga Ô, Renata, pare com isso Não, gente, não vai, não Vamos beber lá dentro Nada Não Ei, vamos beber lá dentro É melhor Aqui não rola, não Ô, gente, a vibe tão linda aqui Bebe lá dentro Vamos, vou pegar meu próprio Mano, só Olha, eu tenho medo Não, safada Cadê minha chinela Tô nervosa Cadê minha chinela Esquece a carne, não Pra levar É quem vai comer essa carne Gente, uma coisa que eu não tenho medo de nada, não Mas uma coisa que eu tenho medo é rã, sapo Tudo que vem desse negócio Rã, sapo, gia, caçota, cururu Tudo que for desse bicho que tem as quatro patas Que é do mesmo, do mesmo formato Eu tenho medo Pronto, não quer me dar um susto Joga um, joga um sapo Quando você ajeitar a cura aqui agora Se vier, colorou Aí nós vamos pra ali Eu ia beber ali Mas vamos ficar aqui de banhão Tá babado, viu E eles parecem baixar um pouco nesse som Não, e eles parecem Os daqui de Maceió Os subjetores de Maceió Parece que a gente tem as coisas, viu Você fala com eles, eles ficam bravos Já vai, olhando pra você, já vai Gostei não E come carne e tudo É isso que eu vou gostar 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 E esse foi mais um vídeo aqui no canal Já se inscreva, ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E deixe seu like